Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Para a nossa aula de língua portuguesa, você vai pegar o livro de língua portuguesa. O livro está aqui e vamos abri-lo nas páginas 27, olhem o número ali embaixo, 28, 29 e 30. Vamos então fazer a leitura de uma quadrinha. Mas o que é uma quadrinha? Quadrinha é um outro tipo de texto. Nós temos adivinhas, nós temos poemas, nós temos canções, nós temos tirinhas e temos quadrinha. Observe esta quadrinha. Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim, que o meu nome está escrito numa folha de jasmin, da tradução popular. Percebam que ela tem duas palavras que rimam. Vamos olhar aqui o texto. Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim, que o meu nome está escrito numa folha de jasmin. Vamos circular as palavras que rimam? Jardim, jasmin. Percebam que há quatro linhas, quatro versos nessa quadrinha. Vamos ver outra quadrinha? O A é uma letra que se escreve no ABC. Aline, você não sabe quanto eu gosto de você? Da tradição popular. E aí, nós percebemos, mais uma vez, um outro tipo de texto. A quadrinha tem quatro versos, isto é, quatro linhas, e existem duas palavras que estão rimando. Olhem lá. O A é uma letra que se escreve no ABC. Aline, você não sabe quanto eu gosto de você? ABC, você. Sim, são palavras que rimam. E aí, continuando a nossa pesquisa, nós vamos interpretar esta quadrinha. Na segunda quadrinha, que é esta daqui, vamos deixar a quadrinha aqui. Qual é o nome que aparece na segunda quadrinha? Vamos ler ela? O A é uma letra que se escreve no ABC. Aline, você não sabe quanto eu gosto de você? Aline, é o nome dela. Qual é a letra inicial desse nome? Aline, é a letra A. A. Pense no nome de um colega e complete a quadrinha. Eu vou pensar no nome de um colega, vou pensar no Benjamim. Olha só. O B é uma letra que se escreve no ABC. Benjamim, você não sabe quanto eu gosto de você? Da tradição popular. Então, utilizei o nome Benjamim e escrevi a letra inicial do nome dele. Você pode escrever o nome de um amigo, de uma amiga, de um primo. O que significa ABC? Marque a resposta com um X. ABC é o nome de um amigo ou é o alfabeto, o mesmo que a BC dá? Sim, é o alfabeto. Vamos fazer juntos essa atividade? Vamos lá? Por dentro do texto. O nome que aparece na segunda quadrinha, nós já vimos, é a Aline. Observem que eu escrevi com letra maiúscula o começo desse nome. Número 2, qual é a letra inicial desse nome? É a letra A, o A maiúsculo. Número 3, pense no nome de um colega e complete a quadrinha. Você, então, vai fazer esta quadrinha usando o nome de um colega, de um amigo, de um primo, de uma prima. E aqui, a letra inicial do nome da pessoa. Número 4. O que significa ABC? Marque a resposta com um X. ABC é a mesma coisa que o alfabeto, o mesmo que abecedário. Virando a página 29, nós vamos ver o som das letras. Estudo da língua, escrita das palavras. O som das letras. Converse com os colegas e o professor sobre estas perguntas. Você sabe como unir duas letras para formar uma palavra? Você consegue dar alguns exemplos? Leia estes versos em voz alta. Por exemplo, eu consigo juntar o F com o A e formar a sílaba FÁ. E com o FÁ, eu escrever FÁ-CÁ. Esse é um exemplo. Vamos ver então estes versos. Com o K, escrevo Carol, amiga do meu coração. Mas também escrevo Camilo, o nome do meu irmão. K é a sílaba inicial de Carol e de Camilo. Observem que esta é uma quadrinha que tem uma, duas, três, quatro versos. Percebam que coração rima com irmão. Continuando na página 30, nós temos atividades. Número 1. Marque com o X o quadrinho em que está escrito o nome letrado, o menino. A nossa quadrinha era, vamos lembrar qual era a nossa quadrinha? Com o K escrevo Carol, amiga do meu coração. Mas também escrevo Camilo, o nome do meu irmão. O nome do menino então é Camilo. Então, eu vou marcar o X aqui. Letra B. Da menina, não é Bianca, é Carol. Começa também com a letra C. Número 2. Quantas letras tem o nome do menino? Camilo, eu vou escrever aqui Camilo e aqui eu vou escrever Carol. E vou contar quantas letras tem. Camilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carol, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Muito bom. Número 3. Os dois nomes começam com o mesmo som? Sim. K de Carol, K de Camilo. Qual é o som que se repete? K. Escreva, número 4. Escreva uma palavra que, letra A, comece com esse som. K, cabelo. Letra B. Termine com este som. Vamos ver? Boca. Terminou com o som K. E cabelo começou com o som K. Fale o nome destes animais. Tamanduá e Taturana. Letra A. Ao falar o nome dos animais, quais são as duas letras que juntas têm o mesmo som? Tamanduá. Taturana. Então, é o... Tamanduá. Tamanduá. Vamos escrever? Tamanduá. Tá de Taturana. Tá de Tamanduá. Você sabe o nome de outro animal que começa com esse mesmo som? Conte para os colegas e o professor. Eu sei o nome de um animal que começa com tá. Você sabe? Então, você vai pensar e vai escrever aqui pra mim. Tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima aula.